É, meus meninos, aquele bom dia, né? Toma, toma. E aí, meu bom dia, diferenciado, meus vizinhos, que não gostam tanto, Então, mais nós, amamos. Aliado, aquele rolê de domingo de manhã, Dois parceiros, meu, já colou lá no lugar, no milhão, E na quebrada, quem sabe? Vou levando ele indo embora. E daqui vou encontrar um marcinho. Só esperar eu levar ele, olha, encontrar com ele na quebrada. O que o Arlan foi na frente, viu que não tem... Eu vou ver, tem a vacaína, nossa, é feliz, né? Aqui, início de ano e final, o que a gente mais gosta de fazer é... Deixa o saco! Vamos embora, deixa ele lá, que eu não falo, não é muito mais barato. Bota, pessoal, vocês estão deixando aí o Tootsu, Então, aquele coraçãozinho maroto, responda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. o março passou que tá arrumando mano passou direto homem só barulhão já tá bem demais mano passou direto hein o carro me fechou ali não deu para entrar não tava alta velocidade que pega puxa aí tô indo aí não tô louco pra ir lá no milhão rapaziada mas tá rolando blitz que uma parceira acabou de avisar esse é o bom de carretinha folgada no buzina quase passa por cima uns caminhoneiros pra falar com vocês isso né mas enfim parceiro foi antes chegou lá tá tendo um blitz a pf os caras tem no meio da rua os caras tem que fazer não né mano tem bandido para pegar o viado e o luiz vai não falou que tava com mal pressentimento e avisar a nós dá para ir não zé aí que rola dá bem que nós não fui velho dá bem e dá muito ruim eu tô morrendo de fome viu deixa eu ver se no Waze mostra falta que não tem outro lugar para passar não e nem na barreira falei eu viado mas na barreira não passa não corta antes foi viado né na barreira não é sentido milhão mesmo sentido milhão tá não paineiras tem também tem a barreira do prf não só no paineiros tem barreira aí que tá mostrando mesmo tá mostrando mesmo não é mas mostrou aqui e aqui mostrando e aí tá mesmo vai chegando lá aham e aí vamos mal que vamos jogar o viado vamos e vamos café na padaria ali quando acaba para dar ele lá em frente a delegacia é que eu acho que a coxinha deles é maravilhosa não vamos parar quer ver não mas ali ali é só nós encostar antes ali é antes da da do batalhão só não acelerar entendeu eu estacionar correndo e nós voltar nós passo por dentro só você me seguir é virou um rolezinho no bairro de manhã Fala com vocês pode ir pra eles se arregaço com a agente motoqueiro que é só ser feliz sem atrapalhar ninguém aí nesse dia é até normal porque a gente vai já vai cair os outros vai dar uma multa e a multa já cai no outro dia e aí você tem que pagar a multa ou recorrer antes pra você liberar seu documento a mágica que a gente pegou esse dia no Rio de Janeiro com certeza ele ainda tá avançando o sistema lá pegar de novo, encher o saco até levar ela pro pátio porque se pediu pra trocar a rabita né rapaziada mas não lembro de saco cheio desse não levei vamos ver se tem uma coisa do sistema meu celular tá no rosto, tô segurando nele pilotando com a mão o lado é estranho o Marcinho tá animado Marcinho olha lá no milhão tem um vitamina de milho maravilhosa só pediu pra lá atrás ela não foi tome mas não é estranho A Bíblia 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 A Bíblia